Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a toda a comunidade escolar que está acompanhando a partir de agora a nossa live Sagres Educa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa programação e à nossa primeira edição da nossa live Sagres Educa. Eu sou Vinícius Tôndolo e junto com a Flávia Moiana estaremos mediando a transmissão com o seguinte tema, Sagres Educa, usando a tecnologia na educação. O que é ensino híbrido? O que é ensino remoto? E como inovar em tempos difíceis? Esta é uma produção da Fundação Sagres com o apoio da Fundação Procerrado, da Renapse, da EduJob, do Demar Jovem e do Sistema Sagres de Comunicação. E comigo está a Flávia Moiana. Seja muito bem-vinda, Flávia. Tudo bem com você? Oi, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde para as nossas queridas convidadas que serão apresentadas daqui a pouco. Boa tarde para quem está aí no YouTube acompanhando a gente pela live. É um prazer estar aqui de volta. Estava com saudade. Faz tempo, né? É a nossa primeira do ano. Exato. Estava sentindo falta. E que bom que a gente está aqui para falar de um assunto tão legal, né? E a suspensão das aulas presenciais, Flávia, ela causou muito transtorno na vida de professores, alunos e de famílias também, dos pais também, né, Flávia? Sim. Eu acho que esse assunto é essencial para a gente poder conversar agora, nesse momento, né? Essa suspensão das aulas presenciais no país inteiro para colaborar com todos esses protocolos, né? Do combate à disseminação do novo coronavírus, fez com que as escolas adotassem o ensino remoto e o ensino híbrido como alternativa emergencial para manutenção da aprendizagem, né? Que a gente já tem mais de um ano. Então, vai ser muito legal. Com certeza. Falar sobre isso agora. E essa rede impactada é de mais de 47 milhões de pessoas. Se a gente pegar a população da Argentina, não chega aos pés da nossa população de estudantes no Brasil. E, de acordo com dados divulgados pelo Censo Escolar 2020, essa rede civil obrigada a superar todos os desafios imagináveis e inimagináveis. Aplicativo, edição, ferramentas de transmissão, de edição, de geração de conteúdo, conectividade. Tantos recursos passaram a fazer parte da rotina de professores e também de alunos. E, para nos ajudar a entender esse desafio, Flávia, quem está com a gente para ajudar, para colaborar com esse debate de hoje? Olha, a gente vai conversar hoje com duas mulheres maravilhosas, super inteligentes e que estão super por dentro desse assunto para contar para a gente tudo, para a gente ficar sabendo de tudo que está acontecendo nesse ambiente. A gente vai falar hoje com a cofundadora do Amplifica, que é a Samara Brito, e a coordenadora educacional da Sagres Educa, que é a Kelly Bittencourt. Oi, Samara. Boa tarde. Oi, Kelly. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas aqui. Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Vinícius. E boa tarde, Kelly, minha parceira. Boa tarde, Samara. Boa tarde também, Vinícius. Flávia, vai ser uma delícia aprender um pouco mais com vocês, porque é assim que eu me sinto toda vez que eu encontro vocês para conversar sobre isso tudo e contribuir, colaborar aí com a nossa experiência, né? A Flávia tinha comentado no início aqui da nossa transmissão, nós estamos conectados em várias plataformas até para se inspirar nesse momento híbrido e remoto. Então, nós estamos transmitindo simultaneamente este conteúdo pela Sagres TV, no Canal 26, para a região metropolitana de Goiânia, né? E também para a cidade de Três Marias, em Minas Gerais, no Canal 17. Você também nos acompanha em TV aberta. Nós estamos ao vivo na Rádio Sagres, AM730, para todo o estado de Goiás, e ao vivo também no sagresonline.com.br. E no Sagres Online, a gente está ao vivo pelo nosso canal no YouTube, no YouTube da Sagres TV e também no YouTube do Sagres Educa, da nossa plataforma de educação. Então, se você está nos acompanhando pelo Sagres Educa, não esqueça de se inscrever no canal, marca o sininho, dá o like e comenta no nosso chat, que daqui a pouco pode fazer perguntas, interagir conosco e a gente vai registrando aqui ao longo da nossa programação. Está tudo pronto, né? Listei todas as nossas plataformas, né, Flávia? Todas as plataformas. Queria dar um oi aqui, um oi especial para você que está aqui no YouTube, que são agora 678 pessoas assistindo a sua live. Então, assim, boa tarde para vocês e a gente está esperando as perguntas aqui do pessoal do YouTube, tá bom? O pessoal do YouTube já começou aquele tradicional dizer de onde é, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Acre, do Recife, já começou? Sim, olha só, nesse um pouquinho que eu vou ver aqui, tem Salvador, Pelotas, Joinville, Joinville, tem Bragança, Itapuranga, Goiás, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Brasília e tem muito mais. Se eu ficar lendo aqui, a gente vai fazer uma live só disso. Estamos conectados no Brasil inteiro. E para falar de ensino híbrido, da tecnologia na educação, nós separamos hoje a nossa transmissão e dividimos em quatro conteúdos. Nosso primeiro tema, qual que é, hein, Rodrigo? É falar sobre educação e tecnologia. Kelly, queria saber de você, esse movimento é só por causa da pandemia ou já é um movimento antigo, hein? Ah, a gente já pode dizer que tem história, né, Samara? Essa relação, primeiro que se a gente entende a tecnologia de uma forma mais ampla, a gente vai lembrar que o quadro negro é uma tecnologia, né, que o próprio livro impresso é uma tecnologia e que o tempo todo a gente que pratica, né, que vivencia a educação no dia a dia, está atrás de dispositivos e de tecnologias que permitam que essa prática seja cada vez mais efetiva. Então, a relação da educação com a tecnologia, ela é de muito tempo, né, uma história que se confunde. Mas, de uns anos para cá, talvez aí umas duas décadas, o ensino online tem se constituído, né, de uma maneira muito próxima aos educadores e aos ambientes de ensino. Começou com uma presença que se destaca ali no mundo corporativo, né, que são formações mais rápidas, menos reguladas, então cabe ali um espaço de maior experimentação, mas a gente tem programas públicos, como foi no caso a Universidade Aberta do Brasil, né, e outras iniciativas que fizeram uso desse ensino online, né, dessas tecnologias de ensino online para transformar a educação e alcançar muito mais gente. Então, essa história, ela não é recente, ela vem se aperfeiçoando, né, ao longo dos anos, e a pandemia trouxe para a gente, pode parecer clichê, né, Samara, mas trouxe para a gente mais uma oportunidade de aproximação e de reinvenção. Então, diante agora de tecnologias digitais ainda mais divertidas, ainda mais lúdicas, ainda mais potentes, como é que a gente pode, né, trazer para perto e superar esse estado de distanciamento que nos colocaram e que é necessário, é importante, mas que a gente não pode ver os nossos processos serem paralisados. Então, essa relação, ela existe, ela precisa ser cada vez mais próxima e a gente precisa entender as tecnologias a serviço da educação. Então, eu imagino que hoje, nesse universo, todos os atores, professores, gestores, os próprios estudantes, estão há um ano, nesse contexto de pandemia, sendo provocados a pensar como e quais recursos eu posso fazer uso para que o meu processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem da minha rede, não fique estacionado, não fique paralisado. Samara, até aproveitando essa fala da Kelly, eu, assim, uma vez eu vi uma entrevista do Mário Sérgio Cortella e ele dizia que a última instituição da nossa sociedade a ser impactada com a internet, e que estava há 100 anos no mesmo modelo, era a educação. E depois disso, eu fiquei pensando, assim, e realmente é, assim, é a última instituição a ser transformada e mudada por causa da conexão, da internet e de tudo que a tecnologia nos oferece. 20 anos nesse processo, vou pegar o dado de duas décadas que a Kelly trouxe, é muito ou é pouco dentro desse processo de transformação? Olha, Vinícius, para a educação é sempre pouco, porque na educação a gente não pode andar tão rápido assim quanto a gente anda nas outras áreas da sociedade. O que a Kelly trouxe aqui é exatamente um histórico do que é o desenvolvimento da tecnologia na educação. Ela sempre esteve presente, e eu super concordo com o Cortella, é que a educação, ela não tinha passado ainda por uma grande transformação digital, mas a gente já tinha, sim, o uso das tecnologias educacionais na escola. Na última década, eu já posso adiantar para vocês, assim, que a gente tinha saído da ideia de que a tecnologia estava fora da sala de aula, por exemplo, numa sala de informática. Então, ali, na década de 80, de 90, a gente tinha as salas de informática, mas elas eram além, elas iam além da sala de aula. Então, para eu usar a tecnologia com os meus alunos, eu precisava me deslocar para um outro ambiente, como se aquilo não fizesse parte da aula. Quando a gente teve a presença do sinal de 2G, 3G e os smartphones, a gente começou a perceber que a tecnologia poderia estar dentro da sala de aula e junto com a aula. Então, isso é um processo, assim, que vem acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Há bastante tempo, só que a gente não vira nada na educação de uma vez, porque na educação, a gente lida com a coisa mais preciosa da vida das pessoas, que são os seus filhos. Então, quando você deixa, você é pai, você é mãe, que está aí, você é educador, que deixa o seu filho na escola, você está entregando para um terceiro a sua joia mais preciosa. Então, a gente precisa ir um pouco mais lentamente com essas transformações, mas elas sempre aconteceram. Aí, a pandemia chegou, a gente teve que sair do espaço físico da escola. E isso é algo bem interessante, porque as pessoas falam assim, as escolas estão fechadas, não está tendo aula. Está tendo aula, sim. Está tendo aula, sim. Tem aula pelo WhatsApp, tem aula por SMS, tem professor que está imprimindo material e levando para os alunos. Então, a gente só não está ocupando o espaço físico da escola, porque vivemos uma pandemia, uma condição sanitária que não nos permite estar lá o tempo inteiro. Mas a educação não parou, gente, porque a educação é a própria vida. A educação é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora. Essa virada que aconteceu e que todo mundo falava, Moran, José Moran falava muito, já em 2008, ele falava, olha, a internet é um ambiente importante de aprendizado. Essa virada, ela aconteceu por conta da transformação tecnológica que o nosso país teve e as ferramentas digitais. Vinícius, a Flávia que está aqui, a Kelly não me deixa mentir. Eu estou dentro da minha casa fazendo essa transmissão agora por meio de uma ferramenta que me permite estar sincronamente com vocês. Então, essa virada, assim, ela foi muito intensa. Então, eu diria assim, que a gente sempre teve educação de alguma forma remota ou híbrida, mas ela agora foi muito intensa e mais constante. Agora, eu quero trazer aqui uma questão que é um disclaimer que a gente sempre faz, a Kelly sabe, você aí, Vinícius e Flávia que acompanham os dados também. Bem, nós vivemos num país onde não há equidade digital, né? Então, nós sabemos que a questão da conectividade, ela não é uma realidade para o nosso país inteiro. E isso é uma coisa que a gente vai ter que ajudar e os nossos líderes, os governantes a resolver o que a gente precisa da equidade digital para que essa informação, para que o aprendizado online, remoto, híbrido, educação à distância. E a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas eu preciso fazer com que ele chegue. E aí, a gente sabe que a questão da equidade digital, ela é muito complexa, o que levou muitos professores a recorrer, assim, a estratégias da década de 60, de 70, que é a educação à distância que a gente faz por meio de revistas, é a educação à distância que a gente faz por meio de revistinhas, porque eu não tinha como fazer a aula diretamente chegar para os alunos, tá? Mas estamos aqui nesse processo ainda, estruturando o que dá para estruturar, Vinícius, fazendo o que dá para fazer. Tem muita parceria bacana de prefeituras com o Correio, tem parceria com as telefônicas, né? Que liberam o sinal de internet. Então, a gente está esperando aí que cada vez mais os jovens tenham acesso a esse sinal digital e que a gente consiga fazer a educação chegar híbrida, remota, presencial, com rodízio ou sem rodízio para cada estudante, né? Porque ela vai acontecer agora dentro da escola ou fora da escola. Eu tenho o depoimento de um professor, mas você pode fazer uma pergunta, viu, Flávia? Então, eu estou aqui de olho com o pessoal aqui do YouTube da Sagres e a gente teve uma pergunta e eu quero repassar ela para vocês, que é da Juliana Alves. Em relação ao aprendizado, vocês acham que aprendemos mais devagar online do que presencial? Como fica isso, né? Porque eu acho que existe essa preocupação tanto dos alunos quanto dos pais, né? Que você até comentou dos pais. O que vocês acham? Como que fica isso? Kelly, você quer começar aí ou eu começo aqui? Posso, posso começar. A gente faz um bate-bola. Essa trajetória do ensino presencial, gente, vai ser a nossa referência por muito tempo, né? Ainda os mais jovens, a minha filha aqui de 5 anos, a referência que ela tem fortemente é o ensino presencial. É o estar em sala de aula, é contar com o professor ali muito pertinho, com os colegas, né? Mas a gente não pode, por ser uma referência muito forte, descredibilizar as outras possibilidades. Então, o ensino online, aprender de forma remota, aprender via online, pode ser muito bacana e pode sim também ser uma estratégia de sucesso, dependendo das metodologias que envolvem esse processo de ensino online, né? De aprendizagem online. Então, é importante a gente considerar esse parâmetro que a gente tem para comparar o ensino online, mas a gente não pode se fechar nessa única referência, né? Para descredibilizar, porque se a gente não se abre para essas novas possibilidades, agora no momento de distanciamento, por exemplo, significa que a gente não tem a alternativa de aprender? Significa que a gente vai ficar parado? Obviamente não, né? Então, o ensino online, ele é muito, muito eficiente. A gente tem já aí históricos de pessoas adultas, né? Que vivenciam já, que já fizeram essa escolha por aprender online, por se moldar melhor ali a sua agenda, a sua organização. Nessa pandemia, Samara pode complementar aí esse dado. Tem muitos adolescentes falando, né? Comunicando seus pais que não querem voltar para o formato totalmente presencial. Aqueles que estão vivendo essa experiência híbrida, porque tem muita discussão que ela acontece, que ela flui melhor no online. Tem muito conteúdo, tem muita abordagem que vai funcionar melhor no conectado, né? Mas nem por isso a gente vai desmerecer o ambiente presencial. Então, quando combinado direitinho, fazendo essa conexão com a realidade dessa turma, dessa escola, dessa rede, a tendência é que as duas modalidades funcionem muito bem. E antes que a Samara complemente a resposta, a gente tem um depoimento de uma professora, né? A gente pediu o depoimento de alguns professores para falar um pouco dos desafios que eles estão enfrentando. Vamos à participação da Meg Pessoa. Olá, boa tarde. Eu sou a estrutura Meg Pessoa, da Renapse Tocantins, e estou aqui para falar sobre as dificuldades que os nossos jovens aqui do Tocantins tiveram com o ensino híbrido. O ensino à distância que tivemos que nos adaptar em época de pandemia. 90% dos nossos jovens são vulneráveis socialmente, e a maioria deles não tinham acesso à internet. E os que tinham acesso não eram uma internet de qualidade. Isso dificultou bastante o acesso à plataforma conectada. E alguns jovens também não conheciam a nossa plataforma. Na verdade, não conheciam esse modelo de ensino. E nós tivemos que nos adaptar para orientar este jovem dentro da plataforma. Quero aproveitar para fazer uma pergunta. Quais são os modelos de ensino possível no ensino híbrido? Vou aproveitar, Samara, essa pergunta da Meg. Eu acho ela muito importante. de quais são as possibilidades que nós temos e como elas podem acelerar o nosso processo ou deixar com que o nosso ensino fique mais personalizável. E pessoas que dominam e têm mais facilidade no ensino híbrido e remoto, elas vão se desenvolver e vão cumprir o seu trabalho. e aquelas que tiverem mais dificuldade e vão buscando outras alternativas de um ensino personalizável, vamos dizer assim. Nossa, adorei a pergunta. Nem se eu tivesse combinado com a professora poderia mandar uma pergunta. Teria sido tão boa. É muito legal essa visão que o educador tem de se ressignificar e de se transformar no processo. Educação, pessoal, se faz desde sempre em vários lugares e de várias formas. Não existe jeito certo, jeito errado, nem jeito mais lento ou mais rápido de se ensinar. A educação é uma área muito empírica. Então, o que a gente faz? A gente estuda modelos e estratégias pedagógicas, aplica isso no dia a dia e avalia se durante esse processo eu conseguir ter um ganho intelectual ou desenvolvimento de uma habilidade, uma nova competência. Então, assim, a pergunta de qual é a melhor estratégia, ela depende do seu objetivo pedagógico. Qual é a melhor metodologia para usar no ensino remoto? A gente deveria estar se perguntando até no presencial. Porque eu escuto, inclusive, assim, as pessoas falam, ah, mas eu só aprendo no presencial. Como se a escola presencial fosse perfeita. Como se todo mundo na escola presencial tivesse aprendido do mesmo jeito. E a gente sabe que quem estuda educação e faz gestão de dados pedagógicos, que nem todo mundo aprendeu tão bem assim no presencial. Então, toda modalidade de ensino, ela vai ter os seus gaps. Por isso que a Kelly falou em complementação. Eu tenho que pegar, nesse momento, o que é melhor do ensino presencial e o que é melhor do ensino online e me apropriar disso para tentar fazer a melhor educação possível, tá? A gente sabe que, hoje, com o advento da tecnologia, a era digital, se a gente pensar em metodologias centradas na relação humana, como diz Luciano Meira, então, ao invés de pensar num método centrado no aluno, ou um método centrado no professor, eu tenho que pensar num método centrado na relação entre professor e aluno, eu consigo, sim, no ensino online, ter um ganho de aprendizagem bem significativo. Porque eu tiro, a educação foi muito assim, ela era muito centrada no professor, que era o palestrante ali na frente, dava aula, aí, depois, a gente fez uma virada e falou que os métodos deveriam ser centrados no aluno, aí, a gente jogou tudo para o lado do aluno, nele, que tinha que fazer, ele tinha que produzir, a gente ficava ali mais como mediador, mas hoje a gente entende a educação como uma rede. Vamos imaginar que várias conexões, é uma rede de aprendizagem. Existem coisas que são do meu domínio intelectual e que eu vou poder contribuir para aumentar o domínio do aluno, mas existem coisas que são do domínio intelectual deles. Então, esse domínio intelectual, por exemplo, das tecnologias, editar um vídeo, Vinícius, vou fazer a pergunta aqui, Vinícius, Kelly e Flávia, edição de vídeo, quem que vocês acham que faz melhor? A gente ou os nossos filhos e os nossos alunos? A segunda opção. A segunda opção, com certeza. Eles têm um domínio, gente, de algumas coisas que a gente não tem e não tem problema, porque educação se faz exatamente nessa troca. Então, o educador que entender que ele não sabe tudo, mas que ele é capaz de aprender também com o aluno, ele vai trabalhar com essa relação no online, no presencial, e ela vai funcionar muito bem. Aí a gente vai começar mesmo a ter outros ganhos que a gente não enxergava antes na educação. A gente estava com uma educação ainda muito baseada na memorização, em processos finalistas, em só passar na prova, mas agora a gente está começando a ver uma educação voltada para a criatividade, resolução de problemas, que é tudo que está previsto na BNCC. Então, eu espero aí ter respondido. Professora, não tem fórmula mágica. A gente vai testar, vai olhar para o objetivo pedagógico e aí sim, decidir quais métodos funcionam melhor para o público que a gente está atendendo e quais que não funcionam tão bem assim. Flávia? Acho que está todo mundo aprendendo, né, Samara? Está todo mundo aprendendo. Acho que a pandemia trouxe isso, né? O isolamento, não a pandemia, mas o isolamento trouxe isso, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas perguntando assim, ah, eu aprendo melhor no presencial, eu acho que o presencial é melhor. Então, tem essa de estarmos todos aprendendo, né? Vocês acham que o isolamento ajudou essa transformação? Como você falou, existem os gaps até na educação tradicional, na presencial, enfim. Esse isolamento ajudou a acelerar isso? Você acha que depois da pandemia, depois do isolamento, isso continua? Isso até foi uma pergunta que teve aqui. Vocês acham que depois do isolamento, essas ferramentas, novas ferramentas, novas formas de estudar, aprender e ensinar, continuam? Eu, a minha opinião e a experiência que eu tive em sala de aula, na ponta, Flávia, é a seguinte, os nossos alunos já não são mais os mesmos, já não são. Tem um ano que a gente está trabalhando com esses alunos de forma diferente e um dos ganhos, assim, um dos maiores ganhos foi o tanto que esses alunos se tornaram autodirigidos. Isso era uma questão, assim, muito complexa na educação. A gente levava muito tempo para mostrar para o estudante que ele tinha que se apropriar do seu processo de aprendizagem também. A gente faz isso muito bem na educação infantil aqui no Brasil, muito bem mesmo. Nos anos iniciais, também, a gente consegue com que o aluno se aproprie, mas quando a gente entrava nos anos finais, parecia que o professor sempre tinha a obrigação meio que de mastigar o conteúdo para esse aluno e entregar para ele, já muito bem estruturado. E, com a pandemia, a gente não tinha condições de fazer isso o tempo inteiro. Então, os próprios alunos começaram a se apropriar. Então, hoje, eles me falam assim, professora, sabe aquela parte conceitual? Faz o seguinte, grava um vídeo dessa parte e vamos deixar a aula para a prática. Isso nada mais é, pessoal, do que elementos da aprendizagem invertida, do Flipped Classroom, onde a parte teórica, ela é apresentada para o aluno ou por meio de vídeo, ou por meio de áudio, ou por meio de texto. E a parte presencial de prática, ele faz ali comigo na aula síncrona ou no encontro presencial, se a gente tiver. Então, eu sei que nós estamos todos muito angustiados. Saibam que os educadores estão doidos para voltar também. Educador gosta de gente e a gente quer estar junto com a galera. Então, a gente também adora o ensino presencial, mas a gente não pode dizer também que a outra educação não funciona, porque ela funcionou para deixar os alunos mais autodirigidos. Houve nesse período, não sei se a Kelly percebeu isso também, ela pode comentar, até como família e como profissional da educação, uma valorização muito grande das famílias para com o trabalho que o educador faz. O pai e a mãe agora, eles viram tanto que é difícil educar uma criança, ensinar a ler, ensinar a escrever. Eu me lembro, assim, dos pais comentando, falavam, eu não aguento dois filhos em casa, vocês têm 30, 40, né? Dependendo da educação aqui, 50 alunos na sala de aula. Como é que vocês dão conta? Então, eu acho que isso valorizou muito também o trabalho do educador e a importância desse papel que o educador tem na educação, né, Kelly? O que você acha? Total, total. Acho que você trouxe o elemento da autonomia. Acho que uma coisa que o isolamento trouxe também de forma positiva, viu, Flávia? Foi mostrar que não dá mais para a gente adiar o acesso à internet como política pública, como prioridade, né? Essa experiência da imersão no ensino digital, no ensino mediado por tecnologia, ela já teria sido outra se as nossas crianças, se nesse Brasilzão nosso, a gente tivesse essa equidade de acesso, né? As tecnologias, a internet. Então, escancarar esse problema é importante para a gente junto, sabe? Dar as mãos, cobrar, contribuir, colaborar para que esse seja um problema muito em breve superado. E essa autonomia que a gente está vendo os nossos... Tanto os estudantes como as famílias resgatarem como um princípio da educação, né? A gente precisa que as crianças, que os estudantes sejam de fato autônomos, porque eles estão desenvolvendo diariamente, junto com o processo educacional deles, a própria vida, né? Então, eles precisam conseguir ser capazes de selecionar ferramentas, de fazer escolhas, de escolher quais os melhores caminhos, né? Para vivenciar determinadas experiências. E nós, como educadores, a gente precisa abrir, né? Essa cartela de possibilidades, ampliar esses horizontes, ser curador de possibilidades, né? Para os nossos estudantes. Então, a autonomia foi um ganho, a percepção do problema de acesso foi outro, e eu acho que, sem dúvida também, nesse exemplo de uma das infinitas metodologias que a Samara trouxe, da sala de aula invertida, a gente percebe o quanto os estudantes podem colaborar com as estratégias, né? Não é papel apenas do professor fazer essa seleção. Às vezes, a gente abre um espaço de escuta e a gente tem a própria turma falando, olha, eu acho que determinadas coisas são mais legais para a gente. Então, é bem relacional mesmo, como a Samara levantou, né? Não se trata de uma questão que dependa ou do professor ou apenas do aluno. A autonomia não é você simplesmente abrir mão daquilo que você tem a obrigação de fazer e deixar o aluno sozinho. Mas é nessa relação, nessa constituição, de saberes que a gente vai alimentando aquilo que daqui a pouco vai capacitar esses estudantes a se sentirem mais autoconfiantes mesmo, mais donos de si. E para organizar toda essa parte que vocês destacaram, de autonomia, né? Uma das grandes dores dentro desse processo é a forma como a gente organiza o conteúdo, e o conteúdo é o nosso próximo tema aqui dentro da nossa live. Estamos falando da era dos conteúdos multimídias, a partir de agora. Não é só... A Samara destacou há pouco que antes era o professor detentor do conteúdo em frente da sala e falando, 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 falando. Hoje, acabou esse cenário, né? Assim, não é que acabou, mas assim, é um modelo que se enfraquece e essa variedade de conteúdos, de formatos, passa esse cardápio de opções e isso muitas vezes assusta o professor, né? Como é que eu vou... Que elementos que tem? Aí nós vamos falar de storytelling, vamos buscar tantas outras... O lúdico, né? A arte. Então, assim, esse é um ponto que mexe com os professores hoje, né, Samara? Totalmente. Isso, assim, Vinícius, foi um peso grande para os educadores, principalmente aqueles que ainda não tinham feito a transição do analógico para o digital, né? Os próprios estudantes, eles questionam isso, né? Que os professores tinham dificuldade de acesso, não vou nem falar mais aqui da dificuldade de internet, que essa a gente já discutiu a questão da equidade digital, mas assim, o próprio acesso à ferramenta, quando você vai dar uma aula online, você tem que dar conta de muitas coisas, né? Eu tenho que prestar atenção se está tudo funcionando, se minha tela está aparecendo, quem é que está escrevendo no chat, então isso requer um desempenho intelectual, a gente sai, assim, exausto da aula. E a gente estava muito acostumado com a educação presencial, onde eu não demandava, se eu quisesse dar uma aula totalmente sem tecnologia, isso era totalmente possível no ensino presencial. Quando eu migrei para o ensino remoto, eu não tinha mais essa opção, eu tinha que, de alguma forma, usar a tecnologia e o conteúdo multimídia vem aí. Então, na hora de preparar um slide, um e-book, para fazer um infográfico, a gente tinha muitos professores que ainda não tinham desenvolvido o seu letramento digital, muitos alavancaram esse processo, isso era uma questão, assim, geral no Brasil, porque isso não fazia parte da nossa graduação, então, tipo, não era culpa de ninguém, né? O nosso país não tinha se desenvolvido tecnologicamente ainda para esses educadores que estavam em sala de aula, e a gente, na nossa graduação, não aprendeu. Alguns poucos que procuraram fazer cursos extras e desenvolvimento profissional já tinham adquirido, né? Um certo nível de letramento digital, mas, para quem não tinha atingido ainda, foi bem desafiador. Uma grande vantagem de todo brasileiro e educador é que a gente é muito criativo, a gente vai lá e faz, e muitos conseguiram resolver esse problema, assim, de forma muito rápida. Ela foi meio atropelada, mas ela foi muito rápida, e os educadores se apropriaram. Hoje, o que a gente mais prega é o seguinte, assim como o estudante tem que se apropriar do seu desenvolvimento educacional, o professor, enquanto profissional, também precisa se apropriar da sua formação. Então, é muito importante que a gente, enquanto educador, esteja aí acompanhando as tendências, não só das metodologias de ensino, mas do desenvolvimento da tecnologia para a educação. Então, isso é um ponto, assim, crucial, eu acho, na nossa carreira. Nós temos aqui vários exemplos de professores que se destacaram nesse caminho do uso da tecnologia e que a gente pode acompanhar, seguir nas redes sociais e aprender com eles, para entender que educação e tecnologia agora vão andar sempre juntas, não só para a aula, mas para a criação de conteúdo multimídia. É muito interessante isso, porque vocês são da TV. A gente não sabia nem se portar diante de uma câmera, né? A gente teve que se preocupar com o fundo aqui atrás, o que é que vai aparecer, se tem muita luz. A gente não fez aula de teatro, né? Eu, pelo menos, não fiz e a maioria dos meus colegas, não. Então, a gente não tinha noção ali de enquadramento. Olha, foi um processo, assim, muito intenso, mas eu acho que, hoje em dia, os professores já caminharam bastante nesse sentido e a gente precisa continuar investindo, né? Já tem professor fazendo curso de oratória, já tem professor fazendo curso de youtuber, de videomaker. E a gente também está se apropriando agora de edição de vídeo, de criação de e-book, de hyperdocs, né? Documentos hiperlinkados, para poder criar uma jornada de aprendizagem interessante para o aluno. Então, agora o céu é o limite, né? É isso, Kelly? E aí, só para aproveitar essa sua participação, Samara, Kelly, a Flávia, a gente tem até um depoimento da nossa apresentadora, da nossa companheira, a Ana Carolina. Oi, pessoal. Oi, Samara. Oi, Kelly. Oi, Flávia. Oi, Vinícius. Bom, o Ferreira Goulart é um poeta e um escritor brasileiro. e uma vez ele disse que a arte existe porque a vida não basta. E eu trouxe essa reflexão para a gente discutir aqui um pouquinho sobre a arte como um dispositivo que extrapola a sua própria modalidade estética. para além das suas barreiras, dos seus limites, das suas fronteiras. A arte, ela consegue atravessar tudo isso e chegar em outros campos do conhecimento como um instrumento pedagógico. No ensino e na educação, a arte, ela pode funcionar como um contorno lúdico, como um contorno facilitador pedagógico. E eu falo a partir de uma experiência muito bonita e importante no projeto Sagres Educa que a gente pôde entender a arte como esse dispositivo de aprendizagem, como esse dispositivo pedagógico, como mais um recurso que a gente pode ter para levar ensino e educação para todos. Espero ter contribuído de alguma maneira. Um grande abraço para todos vocês. Aí a Carol. Carol é apresentadora, mãe, mestranda, faroleira, produtora de conteúdo e artista, viu Kelly? Ah, foi maravilhoso ter a colaboração tão presente da Carol no projeto Sagres Educa. E o que a Carol coloca é muito importante, Vinícius. A gente sabe que essa fase da infância, da pré-adolescência, ela é uma fase em que a nossa imaginação, principalmente se estimulada, ela leva a gente para lugares inimagináveis. Então, explorar o campo do lúdico e da imaginação está diretamente associada à nossa capacidade de desenvolver criatividade, de pensar soluções, de olhar para o mundo, ainda que incerto, e falar, eu vou navegar esse mundo, eu vou desbravar esse mundo porque o meu olhar, ele não é unilateral, porque eu consigo observar a partir de várias perspectivas, porque eu posso fechar meus olhos e me imaginar ali no barco Nautilus com o Capitão Pan me conduzindo por esses mares e me ajudando a pensar em como usar isso aqui na minha realidade, na minha comunidade, transformando o meu espaço e me empoderando para que, na sequência, eu possa transformar muitos outros espaços e que saia o mundo. Então, falar de arte, pensar na produção audiovisual como uma etapa muito importante que o Sagres Educa se debruçou, é justamente para que as nossas crianças não se fechem em uma realidade limitadora. A gente tem hoje produtos digitais muito bem elaborados, entretenimentos de altíssimo nível. Aquelas crianças que passam muito tempo diante da tela, o que tem um debate aí em torno disso, mas o que eu quero ressaltar é que essas crianças, na maioria dos casos, principalmente ali nos canais voltados para essa faixa etária, elas estão diante de produções muito bem feitas, muito coloridas, que são realmente encantadoras. Então, pensar em produtos audiovisuais para a educação, sem considerar essa necessidade, sabe, da beleza, da qualidade, do entretenimento que ensina, porque a gente não precisa, a gente já falou disso aqui um pouquinho antes, não é só o espaço físico da sala de aula, a vida é um espaço de aprendizagem, de troca. Então, quando a gente pensa em produtos audiovisuais para a educação, a gente tem sim que olhar para a arte como um meio divino de se expressar para a gente aumentar mesmo os campos de atuação dos nossos estudantes, das nossas crianças, né? Já basta o processo de amadurecimento e vida adulta que vai nos distanciando da nossa capacidade de se jogar, né, nesse universo da imaginação, do lúdico e da criatividade. Hoje tem um apelo muito forte como uma habilidade profissional de mercado de trabalho que a gente se reconecte com essa capacidade, né, de olhar para o mundo de uma forma mais múltipla, né? Então, é por isso que a expressão artística por meio de produtos audiovisuais na educação não é uma tendência passageira. Ela veio para ficar e essas crianças e esses estudantes estão sendo formados aí por outras referências para serem capazes de qualificar, de dizer, olha, determinadas coisas me acrescentam, outras não. Então, a gente não pode simplesmente achar que é uma gravação qualquer que a gente faz aqui na cozinha da nossa casa, né, e entrega para eles como um produto. Quando a gente não tem outra alternativa, ok, mas se a gente pode tornar isso algo ainda mais bem produzido, mais belo, nossas crianças têm direito ao belo, né? Isso não é uma questão de classe. Todas as crianças, sejam quais forem as suas origens, têm direito ao belo. O belo ensina. A contemplação também é um caminho de aprendizagem. Então, eu acho que a contribuição da Carol diz muito sobre o quanto a gente se dedicou aí na linha audiovisual do Sagres Educa. Flávia. Legal. Então, eu quero trazer aqui um quentinho para o coração dos educadores, que a gente está tendo muita participação dos meninos aqui no YouTube. A gente está com 822 pessoas assistindo aqui pelo YouTube aqui da Sagres Educa. E aí, tem vários comentários. Eu separei alguns aqui para... A gente fez uma pergunta lá e o que mudou, né? Como mudou? E aí, eu quero trazer alguns depoimentos para vocês. A Larissa Pivoto falou depois do ensino online eu me tornei mais independente e comecei a pesquisar muito mais para aumentar o meu conhecimento. A Larissa Moraes falou acho que para mim acrescentou aula online para ter mais entendimento sobre algumas plataformas. A Ana falou sim, eu comecei a ter mais responsabilidade com os meus estudos. A Glória falou sim, houve bastante mudança. Passamos a sermos cada vez mais autônomos no processo de aprendizagem. Ai, gente, é lindo demais isso, não é? A Glória, sim, houve bastante mudança. Passamos a sermos... O Ayrton falou acho que a educação à distância nos traz a responsabilidade pois aprendemos a contar mais com nós mesmos. E são várias, 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 vários outros depoimentos assim. Então, eu queria trazer para vocês nossas duas educadoras que, assim, está todo mundo aprendendo e eu acho que esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, eles estão, como a Kelly falou, eles estão, está todo mundo querendo aprender e aberto a isso. Legal, era só isso. Vamos continuar. Então, Dulo? Eu tenho o depoimento de um professor, o Bruno Moreno. E aí ele faz uma pergunta que eu acho que também é uma dor para a gente tentar entender que... Quem que é esse profissional? Ele é professor, ele é youtuber, ele é artista, ele é jornalista, ele é um caçador de fake news. quem que é esse profissional? Vamos acompanhar o Bruno, né? Olá, meu nome é Bruno Moreno, falo aqui de Brasília, trabalho como tutor de aprendizagem com jovens e aprendizes, adolescentes, e eu tenho um questionamento. Qual seria a melhor didática a ser trabalhada numa plataforma online? Aquela que poderia motivar o jovem ser mais assertiva, motivacional, qual seria a melhor ferramenta? Que presencialmente seria um tipo de didática, mas e online? O desafio é ainda maior. Essa é uma pergunta dolorida, né, Kelly, Samara, Flávia? Que estratégia eu uso? De novo, né, Vinícius? Estamos aqui. Depende. Depende do seu objetivo pedagógico. E é engraçado isso que você falou vários papéis aí para o educador, mas também tem o psicólogo, né, a gente é psicólogo, a gente, ixi, a gente é tanta coisa quando a gente está trabalhando aqui que, assim, eu não sei como é que a gente dá conta desses papéis todos, mas o mais importante é eu usar uma estratégia que vai ajudar no relacionamento com o aluno, tá, Bruno? Professor e professora, se você está aí, nós temos que melhorar e aprimorar a nossa relação com o aluno, porque depois que você faz o vínculo, faz a conexão com o seu aluno, mesmo que você use uma estratégia que não seja, assim, tão benquista por ele, ou seja, que ele não goste muito, ele vai entender que aquilo é só uma etapa da sua aula que depois, na outra, você vai fazer uma atividade mais engajadora para ele. Então, eu acho muito importante focar no que diz Luciano Meira e Silvio Meira com relação à educação. Educação é relação. E eles têm falado um termo também que, para você que é aluno que está assistindo, eu vi a Flávia comentando ali que tem vários alunos, que é o FII digital. Não sei se já ouvi falar, o FII digital. O FII digital vai ser uma mistura do mundo físico com o mundo digital. A gente agora vai ter uma mistura desses dois mundos na nossa vida, na nossa carreira. Então, não é só como estudante, não. Profissionais do mundo inteiro e eu posso citar aqui várias empresas ui, caiu meu fone. Várias empresas de tecnologia que já falaram que não vão voltar para os prédios, não vão voltar para os espaços físicos que ocupavam e que as pessoas poderão trabalhar de qualquer lugar. Então, você, enquanto estudante, e a gente, enquanto profissional, a gente tem que se apropriar do FII digital, que é uma mistura do mundo físico com o mundo digital e qual é a melhor maneira de se comportar nesse espaço. Porque o Bruno trouxe uma coisa aqui fundamental, ele falou de educação midiática. Nós precisamos nos educar para usar esse espaço digital também como ambiente de cidadania. É um espaço onde a gente desenvolve a nossa cidadania e se comporta como cidadão ali dentro. Então, a gente tem um monte de aprendizado nesse processo. Bruno, foca nos métodos de ensino focados na relação. Então, ensino híbrido, aprendizagem pelos pares, que a gente chama de peer instruction, a aula invertida, o flipped classroom, rotação por estações, então, dividir os estudantes em grupo, conceitos de design thinking. Então, traga a ideia do fazer do design thinking, traga uma ideia da artesania, do usar as mãos, já que eu tenho a tela o tempo inteiro. Então, promover para os meus alunos aprendizagem baseada em desafio, aprendizagem baseada em problemas. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira listando, porque as pesquisas... E isso não é novo, tá, gente? Isso que eu estou falando aqui, não tem nenhuma que eu citei de metodologia de relação ou ativa que seja agora de 2020, tá? Eu estou falando de metodologias que foram abordadas na educação na década de 90, no início dos anos 2000, são 20 anos já que a gente está falando que a aprendizagem é imediada por desafio, por problemas e com elementos do design thinking, ela vai fazer a diferença. Então, se aproprie disso que vai dar tudo certo. Kelly, talvez quem esteja nos acompanhando, professores, possam também fazer a pergunta que é, ah, mas será que eu posso ser esse professor? Ah, não, eu não sou youtuber, eu estou acostumado, eu estou aí 10, 20 anos no meu modelo, no meu jeito, eu vou ser eu. Eu posso mudar? Dá tempo de mudar? Vinícius, a gente não tem outra opção. A flexibilidade é a melhor escolha nesse momento, sabe? A sua trajetória, ela não vai ser descartada. Toda a sua experiência é muito importante como professor. Ali, o chão da escola, toda a sua trajetória continua fazendo muito sentido. Mas, assim como a Samara colocou, ninguém hoje, ainda que agora a gente esteja tendo uma overdose de telas, ninguém hoje consegue olhar para o futuro tirando, excluindo, todas essas ferramentas digitais que facilitam as nossas vidas em diversos níveis, né? Então, o professor, ele não precisa ficar aflito, não. O que ele precisa é se organizar e buscar a infinidade de recursos, de materiais e de cursos que estão disponíveis, inclusive, de forma gratuita. Uma live como essa é também um processo de capacitação, né? ouvir conselhos de um educador experiente como a Samara, trocar aqui uma ideia sobre produção de conteúdo, sobre como o lúdico é importante, sobre como é importante ouvir esse estudante, trazê-lo, né, para dentro do processo, tudo isso é meio de capacitação. O que a gente não pode é ficar paralisado diante do novo e diante de um estado de coisas que exige da gente uma atitude, né? Então, por isso, a importância da flexibilidade, a flexibilidade é mais uma aí das habilidades do profissional do futuro. Quando você fala o professor vai virar um caçador de fake news, sim, também, né? A gente está diante de uma faixa etária que precisa de orientação, que precisa ser auxiliado para saber identificar o que é falso, o que procede. Esse professor vai virar youtuber, de repente, ele se descobre um excelente youtuber. A gente tem milhares de professores no Brasil que se destacam com seus canais. Esse professor precisa ser um ator? Talvez não, mas que tal aprender um pouquinho das técnicas de teatro para se expressar melhor e encantar esses jovens, essas crianças? Então, não dá para ser como nós éramos, já passou, essa possibilidade não existe, por isso que eu digo que não tem como voltar atrás, mas ficar parado também não vai funcionar muito. Então, o ideal é aproveitar essa mesma internet, né? Que possibilitou aí a gente caminhar para frente, sem deixar ninguém para trás, o que é muito importante, e se beneficiar da quantidade de recursos que estão disponíveis para a capacitação desse professor. Continua sendo um papel fundamental para a nossa sociedade. Educador, professor, é fundamental. Os nossos jovens olham para trás, talvez de imediato a gente não tenha esse agradecimento, né, Samara? Mas lá na frente eles olham e falam aquele professor, aquela escola, aquele modelo foi fundamental para eu me sentir hoje um cidadão, um profissional capaz de realizar. Então, a dica que eu tenho humildemente, viu, Vinícius, é que a gente seja cada vez mais flexível, porque sendo flexível a gente vai entender que a gente não tem limite para a aprendizagem, a gente precisa continuar aprendendo para ser capaz de se transformar e transformar o nosso trabalho. O que é? Eu vou compartilhar que nessa semana eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela diz assim, professor, bem que você avisou que eu tinha que ir para esse rumo dentro do jornalismo para estudar questão de tráfico e tudo e tal dentro da internet, eu demorei uns cinco anos para entender que eu tinha que ir, mas agora eu entendi, viu, pode ficar tranquilo, é mais ou menos isso que acontece. Vinícius, eu vou trazer até um quentinho para o coração, professores mais antigos, ou seja, quem é, quem dá aula mais tempo, tem maior repertório pedagógico, em geral, são os que melhor aplicam as tecnologias em suas aulas, porque ele não usa tecnologia por usar, ele sabe que tem um propósito pedagógico, então, se você está assistindo a gente aí agora e a educadora há muitos anos, saiba que você é o grande transformador desse processo, porque a hora que você se apropriar da tecnologia, ela vai ser usada com tanta maestria que o aluno vai falar assim, caraca, eu nunca imaginei esse professor, essa professora nesse papel, ou trazendo esse tipo de inovação na aula, então, pega com vontade isso aí que a Kelly falou e segue em frente, porque vai ser sensacional, a questão de trabalhar com jornalismo e o tráfego de informações, aí também é uma super inovação que a gente tem, e a educação midiática é super importante para vocês também, né, Vinícius? Com certeza, com certeza. Flávia, parece que eu acabei de dizer, eu cumprimentar que estávamos abrindo a nossa live e já passou 60 minutos, então, a gente tem espaço, eu tenho um depoimento de um professor, mas a gente tem espaço ainda para alguns comentários dentro da nossa live, nosso chat no YouTube. antes dos comentários, eu quero dizer que, assim, passou muito rápido, sempre passa muito rápido quando a gente está com convidadas, assim, maravilhosos e um assunto tão legal, mas eu quero avisar para todo mundo que está aqui que a gente vai ter lives durante todo o mês de março, então, assim, a Samara, ela é do Amplifica e a gente vai falar mais sobre esses meios, assim, o como, né, o como fazer e qual a experiência que a Samara já tem para poder trazer isso, a Samara, a Kelly, a Kelly também está trabalhando literalmente com essa parceria muito legal, então, a gente vai ter mais lives, tá, gente? Calma que não acabou, eu sei que uma hora é pouco, mas tem muito mais aí chegando pela frente. Deixa eu ver aqui alguns comentários do pessoal que está aqui, vamos lá, olha só, o Amanda Soares, posso fazer uma pergunta? Pode, Vinícius, tem tempo? Pode, pode, pode fazer. A Amanda Soares perguntou, faz um ano que tem a pandemia e o modo remoto, vocês acham que agora o ensino e a elaboração do conteúdo ficaram melhor pelo fato de já se acostumarem e aceitarem? Irá ter vantagens e novidades? Não tenho dúvidas, né, Kelly? Não tenho dúvidas, vai ser melhor, você vai começar a enxergar aí outras soluções para esse problema que a gente teve aí da distância, do contato, que a gente na escola tinha muito contato, né, entre os alunos e entre os professores e os alunos, então, eu não tenho dúvida de que cada vez mais você vai enxergar um ganho de criatividade e inovação nas aulas e na educação. Gente, o que a gente está trabalhando aqui no Sagres Educa, as trilhas de aprendizagem, com a TV, né, trazendo aí o conteúdo rádio, TV, vai ser assim, fenomenal, tenho certeza que vocês vão gostar das novidades. legal. Eu quero aproveitar, então, nessa reta final, nós temos também mais um depoimento de um professor e a pergunta que ele fez, eu acho que ela contempla um encerramento de aula, vamos dizer assim, né, uma, como aquela aula que nós fizemos de neurociência, de neurolinguística, que a gente faz a consolidação dos conteúdos apresentados até agora. vamos acompanhar o depoimento do Cleiton Figueiredo. Olá, tudo bem? Meu nome é Cleiton Figueiredo, eu sou tutor da Renapse e também tenho trabalhado com a produção de cursos e conteúdo. Nós sabemos que nesses tempos que estamos vivendo está sendo bem desafiador no quesito aí trabalho com tecnologia, né, nós já conhecemos o EAD, que é já bastante antigo, o híbrido que veio aí para mesclar tecnologia com o ensino e agora nós temos o remoto, que justamente é fazer com que o jovem, o aluno sinta ali o professor cada vez mais presente, né, devido a essa necessidade que tivemos de sair do presencial e ir para o remoto. A minha pergunta é o seguinte, quais serão as consequências futuras e no caso será que tudo voltará ao normal? Será que o nosso ensino será como antes? Obrigado. Aí a pergunta do Cleiton, Kelly, Samara, será como antes? Kelly, não vai ser porque nós teremos agora, Vinícius, e assim, essa é para fechar mesmo, uma educação altamente flexível, é isso que a gente tem que entender. A nossa educação, o ensino vai ser altamente flexível, a escola vai ser altamente flexível e a aprendizagem vai ser altamente flexível, justamente para a gente se adaptar a todas as questões que vão surgir aí, porque a pandemia é só uma delas, é bem complexa, mas é só uma delas, a vida é cheia de desafios aí, não é, Kelly? É isso, é isso, a gente já falou aqui um pouquinho desse histórico e houve um tempo em que esses universos eram separados, em que o online ficava ali destacadinho e que o presencial ficava aqui no canto dele, com a supremacia presencial, agora a gente precisa aproveitar o híbrido, no sentido mais restrito da palavra, que é essa interação, essa mistura, essa personalização para aquilo que vai caber melhor a cada contexto e realidade, porque foi outra coisa que rolou muito aqui, depende do cenário, depende do contexto, as consequências da pandemia, desse momento de isolamento para a educação, infelizmente, não são só positivas, mas o que a gente pode garantir é que tem muito educador, muito profissional da educação se esforçando para tirar desse momento experiências que vão qualificar o nosso futuro, as nossas escolhas lá na frente, então, não vai voltar, Cleiton, para aquele normal que a gente conhecia e eu acho que isso é bom, a gente está melhorando, se aperfeiçoando, transformando a crise em oportunidade e a gente vai ter um movimento cada vez maior, com cada vez mais professores e estudantes aderindo a essa flexibilidade que a Samara colocou e o ideal é que a gente esteja preparado para saber escolher materiais, ferramentas, canais, caminhos e assim a gente mais uma vez não deixar ninguém para trás, seja lá no interior do nosso país, seja nas capitais, a gente não vai deixar ninguém para trás, porque o professor Tondo, ele quer ser remunerado e bem remunerado, mas a primeira coisa que mexe com ele é quando um projeto tem propósito, sabe? E aí é um pessoal comprometido com a educação e com a vida dos nossos estudantes. Com certeza, Kelly, você falou uma frase e eu ouvi numa apresentação da ONU que diz que dentro da agenda 2030 que é nada nem ninguém vai ser deixado para trás, então nem meio ambiente, nem os animais, nem a fauna, a flora, nem os seres humanos, não podemos deixar ninguém para trás. Bom, infelizmente... E eu posso colaborar só com uma última frase que eu lembrei, não sei se é do Einstein mesmo nessa internet doida, mas tem uma frase que eu gosto muito que é a mente que se adapta e que se expande a uma nova ideia ela nunca volta ao estado original, então eu acho que é isso que a gente está vivendo um pouco assim. E eu queria agradecer, agradecer essas educadoras por estarem aqui com a gente e por estar fazendo esse trabalho lindo com tanta gente assim. É muito bonito de ver. Então, muito obrigado, viu, Samara, pela presença. Por nada, gente, a gente se encontra aí nos canais todos, né, que o Vinícius citou, são tantos, YouTube, e aí, TV e rádio, então que a gente possa continuar próximo, online, à distância, mas também de pertinho quando puder. Kelly, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, gente, até semana que vem, com a próxima live e outra conversa super boa. Tchau, Flavinha. Obrigada, Vinícius. Um abraço. Tchau, meninos. Nós acompanhamos, então, nossa live Sagres Educa, nossa primeira edição dessa live ao longo do mês de março, teremos outras edições, o tema de hoje foi tecnologia, ensino remoto e ensino híbrido. Para onde nós vamos com essa educação? Eu espero que tenha sido muito útil para você, você pode acompanhar na íntegra dentro do canal do YouTube do Sagres Educa, youtube.com.br Sagres Educa, você acompanha essa live inteira e outros conteúdos que a gente vai disponibilizando nesta plataforma. A gente agradece a Kelly Bittencourt, ela que é coordenadora educacional do Sagres Educa e também a Samara Brito, que é cofundadora do Amplifica e, claro, a Flávia Moiana, que mediou junto comigo siga aqui o debate, ela que é estrategista digital na Renatse. A gente encerra essa edição, essa live e você vai poder acompanhar reprises ao longo da nossa programação no Sistema Sagres de Comunicação. até a próxima. Até a próxima.